Só atenção, pequeno comentário do que eu presenciei hoje, pela manhã, lá em Presidente Duda, eu tive a oportunidade de entrar no socorrão, e o que eu vi é que quem está prestando socorro é o prédio do socorrão, está se acabando, está sujo, imundo, é uma pena, está totalmente abandonado, uma obra de tamanha importância como socorrão para a nossa região, de estar daquela natureza, lá está tão sujo que quando chega em casa é bom trocar de roupa logo, pode pegar uma infecção, eu acho que o governador deveria ter dado um pulinho até lá, quando veio para Tuntum agora, deveria ter passado por lá, e lá ele precisa, muito mais do que o que ele fez em Tuntum, precisa urgentemente uma reforma na questão boa. E aí E aí